Entre 1 a 2% no máximo é nos dias de hoje que estão saindo, estão se promovendo, estão buscando conteúdo, estão crescendo Você acha, por exemplo agora, principalmente os modinhos, os góspels são os primeiros a serem alienados e aí querem alienar os outros Agora o Instagram inventou uma outra coisa aí, uma outra desgraça aí, e os góspels já se desgraçaram com essas desgraças E estão mandando e já tem um número, quer dizer, olha Satanás trabalhando, agora você não é mais o seu nome, você é um número E eles postam e dizem, olha eu sou o número 1, eu sou a Brahma Isso é antigo né irmão, eu sou não sei o que, você é isso, vai lá, me segue lá, vem para ser mais um número Ô bando de idiotas Tolos, a palavra tolo e idiota é a mesma coisa, isso é uma escravidão Então, Galatas 5 e 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam Não se submetam, não se deixem de novo a julgo de escravidão Em Romanos capítulo 12, versos 1, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 e diz Portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo O seu corpo, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus Este é o culto racional de vocês O seu corpo, a forma como você está vivendo Dois, e não vivam, não vivam Conforme os padrões deste mundo Você não tem que dançar a música da discoteca do Satanás Você não tem que ser igual ao mundo Mas deixe que Deus os transforme Pela renovação da A mente, o foco está na mente Quem dominar a mente do ser humano Será o Senhor daquele escravo Então, renovação da mente Para que possam experimentar Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus É que nós vivamos como seres humanos Diferente dos animais Animais caçam uns aos outros Animais devoram uns aos outros Nós não podemos viver desta forma e desta maneira O Senhor nos chamou para vivermos em família O Senhor nos chamou para termos a alegria da vida O Senhor nos ensinou a andar Ser companheiros A palavra de Deus nos diz que Deus, às tardes, ia e andava com Adão Então, diálogo Deus andava com Adão E eles dialogavam Quem já saiu com o seu filho dialogando, conversando Com o seu pai, com o seu irmão Nos dias de hoje, os irmãos não conversam mais É raro hoje, os irmãos que se dão Um com o outro Os irmãos que tem diálogo, um com o outro Os irmãos que compartilham experiência, um com o outro Sim ou não? É raro nos dias de hoje Então, tudo tem que começar dentro da família E a tecnologia, ela entrou Não estou dizendo que você não deva usar A tecnologia, ela é uma boa serva Mas também é uma péssima senhora Um senhor na sua vida Você tem que saber usar a tecnologia Não permitir a tecnologia usar você Em nome do Senhor Jesus Quer ver um exemplo? Vou pegar o exemplo do meu filho Ele não está aqui, o mais velho Namorando Noivo, namorando Hoje que é minha nora A Gisele, por telefone Ficava lá namorando Passava tempo, entrava no quarto Aí olhava, carinha para lá Carinha para cá Quando foi em julho Não me esqueço Em julho de 2020 Nós fomos para um lugar E os pais confiaram Permitiram que ela fosse com a gente E aí chegando lá Tinha uma piscina Todos ali E o meu filho dentro da rede No celular E a namorada Sentada na cadeira E eu, né Eu sou das antigas Percebe logo Sete cantos Falei, ela está brava O cara está vacilando Falei, eu vou dar um bigudo nele aqui Se liga, rapaz E ele lá no celular E ela lá A Gisele Chamei ele de canto Dizendo, cara Tu está vacilando, meu irmão Você é otário, cara Tu é bobo, rapaz A mina aí Doida para ficar trocando ideia contigo Conversar contigo Você quando está em casa E o em casa é no celular conversando Tu, meu irmão Uma voz Vale mais Do que uma mensagem Neguinha I love you, baby E agora com essa voz rouca Eu te amo Os segundos Vão passando lentamente Eu sinto falta de você Coração acelerado No meu peito Bate Eu não vejo a hora de te ver Vem Eu quantos dias Quantas horas Para te ver Eu sigo Esquecer Aleluia Aleluia Quem não tem as manhas Não entra não Sem a instrução Do profissional Peguei logo a música Olha só Se não é o contexto Eu lá em São Paulo Ela aqui Eu lá em São Paulo E ela aqui no Ceará Eu tinha que pegar uma canção Que batia Aí eu fui Peguei a letra Escrevi lá a letra Dessa música Eu ficava no celular Vem Eu virei até um Roberto Carlos Irmão Vocês estão entendendo? Agora fica a mensagem É coração Cara com dois corações E não sei o que Eu vim aqui nozinho My baby Bora Vocês estão entendendo? O calor humano É isso que o diabo Quer tirar Está acabando Tirando o calor humano Do meio da família Irmão Eu tenho um monte de coisa Para pregar Deus está me levando Para esse lado aqui Amém? Quantos estão entendendo aí? Então hoje em casa Nós estávamos ensinando O nosso neto A ser raiz Quem viu os stories aí? O meu filho O nosso neto Está Eu Infelizmente Eu não tinha Eu e minha esposa Nós não tivemos Esse entendimento E nós achávamos Que dá aquelas farinhas Né? Toda dor Cheia de açúcar O menino ia crescer Mais robusto Viciamos o menino E até eu fiquei viciado Aquelas farinhas Aquelas coisas lá Né? Vocês sabem os nomes E tal E hoje você pode Criar os filhos Dando para eles Frutas Procure e vê Aí tem uns especialistas Nutricionistas Que vai ensinar Como você criar Os seus filhos Sem precisar Socar açúcar neles Então o meu filho O meu neto Vai seis meses amanhã Já está tomando Comendo banana Então Já está na banana Já come melão Mamão Tangerina O menino chupa Tangerina Já sendo raiz Já estamos preparando ele Para ele já aprender A fazer flexão Apoio de braço Como? Fizemos um stories Colocamos ele Nas costas do Vinícius E o Matheus segurando E o Vinícius E ele Falei Vai lá Menino É isso aí Já preparando o moleque A ser macho Já é macho E crescer Sendo macho Raiz E depois Nós vamos lutar com ele Vamos ensinar ele Né? Enfim Aleluia Hoje tem que tomar cuidado Do que fala Né? Então O mundo trabalha Satanás trabalha Para que as pessoas Vivam alienados A um sistema Só que nós Fomos chamados Para a liberdade Nós temos A verdadeira vida Você pode se alegrar Sorrir Sem precisar Ouvir uma piada Suja Sim ou não? Sem ter que jogar Algum tipo de coisa No seu corpo Para mexer Com o seu metabolismo E que venha destruir O seu fígado Seus rins Você não precisa Do álcool Não precisa de outra coisa Para ter alegria Você tem a alegria Do Senhor Na tua vida Você tem a alegria De Deus Na tua vida Você tem a esperança De Deus Na tua vida Você tem a graça De Deus Na tua vida Deus quer fazer Alegria Voltar Sobre a tua casa Sobre a tua mesa Sobre o teu casamento Sobre a vida Dos teus filhos Amém? Então isso Então isso é extremamente Importante Nós entendermos Então eu e você Nós precisamos ter fé Na palavra de Deus A palavra de Deus Diz que você está Livre Se tem alguém aqui dentro Não levante a sua mão Viciado Na pornografia Viciado na bebida Viciado no alcoolismo No tabagismo Viciado em drogas Na mentira Em jogos E qualquer outro tipo de coisa Que faz mal A tua vida A tua casa A tua família E você entregou a sua vida Para Jesus Cristo Entenda o propósito Da redenção Em Cristo Na tua vida Você está Livre Condicione isso Na sua mente E as mentiras Do diabo Eu vi Uma No Youtube Eu entro no Youtube Mas eu vou consumir O que é bom Num podcast E eu vi Uma psicóloga Contando que Quando ela foi estudar Psicologia Na década de 90 Eu não sei se é Da mesma forma hoje Ela disse que Cada aluno Uma aluna Recebia um ratinho E ela recebeu um rato E você No decorrer Das suas Das cadeiras Do seu curso Enfim Que você está estudando Você tem que fazer Daquele rato Os Dele O seu escravo Você tem que condicionar A ele A mente dele Coloca ele numa gaiola E uma das primeiras coisas É Deixa ele com sede Deixa ele passar sede Passar sede Sede E quando você vê Que o bicho não aguenta mais Na hora que ele esbarrar Num lagos Você dá água pra ele E aí ela contando E o O rato esbarrou Ela deu água E deixou ele ficar mais com sede 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 Ele esbarrou de novo No lugar Ela deu água Aí o rato entendeu Que se ele esbarrasse Ele bebia água Então o ratinho Todas as vezes Que ela esbarrava lá Ela dava água Só que ela diz Agora você tem que fazer Ele pedir água Pra você E aí ele esbarrava Esbarrava E ela não dava água Não dava água Mas quando ele chegava Perto daquele lugar E olhava assim Com a cabecinha Com os olhos Aí ela dava água Aí o rato entendeu Que todas as vezes Que ele levantava a cabeça Dava água Aí dava água Depois que conseguiu Escravizar o rato Do jeito que ela queria Resumindo aqui Agora ela te falou Agora eu vou ter que Vou mudar a mente dele Pra outra coisa Então eu vou tirar Eu olhando aquilo Eu falei Meu Deus do céu É assim que Satanás Trabalha no mundo Escravizando O cara vai Pro negócio daqueles Deus meu Meu filho Pai vamos ali Vamos ganhar muitas coisas Aí o cara vai lá Ganha uma vez Aí depois não ganha mais Ganha mais Aí depois ganha de novo Aí ele falou Passa 20 vezes 30 vezes Aí ganhou Aí eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu só estou perdendo Eu só estou perdendo Eu só estou perdendo Não Agora eu ganhei Uh eu ganhei Aí eu vou jogar A mente Então vai entrando Na mente das pessoas Por isso que o Senhor diz Renovais a sua mente Agora você conhece a verdade Você que está aqui hoje Domingo Dia 9 de julho Ouvindo essa palavra E também pela rádio Logos FM Você está ouvindo Talvez outro dia Pelo canal do Youtube Comunidade Cristã Logos No Divino é Vida Que vai 6h45 da manhã No ar Lembre-se Satanás condicionou A nossa mente Para sermos escravos dele Cristo veio nos libertar Agora o Senhor está entrando Na tua mente Dizendo Você está livre Você está livre Você está livre Você está livre Confesse isso Quantos podem confessar Em nome de Jesus Eu estou livre Eu sou livre Eu conheci a verdade E a verdade me libertou Confesse bem alto Declare bem alto Eu sou livre Fala para Satanás Que você descobriu A verdade que liberta Satanás Eu descobri a verdade Que me libertou Você não tem mais poder Sobre a minha vida Você não tem mais poder Sobre o meu casamento Você não tem mais poder Sobre a vida dos meus filhos Você não tem mais poder Sobre a minha casa Você não tem mais poder Sobre o meu trabalho Você não tem mais poder Sobre as minhas finanças Você não tem mais poder Sobre o meu salário Você não tem mais poder Sobre a minha empresa Sobre o meu comércio Sobre o ministério Você não tem mais poder Eu conheci a verdade A verdade me libertou Saia de perto de mim Em nome do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo me libertou Amém Amém